O período de escassez de chuvas, viu, chegou mais cedo neste ano e com isso a Secretaria do Meio Ambiente vem monitorando as lagoas aqui de Três Lagoas, né, isso para não comprometer a fauna e a flora das lagoas. Vamos acompanhar nesta reportagem do Israel Espídula. Nesta semana, quem transitou aos arredores da Segunda Lagoa pôde presenciar que o nível da água estava bem baixo. O clima seco e a falta de chuva têm contribuído para a evaporação muito rápida da água. A situação só não está mais crítica porque a fiação da bomba d'água foi furtada e com isso parou de bombear a água para a Lagoa Maior. A vida aquática da Lagoa Maior depende diretamente das águas da Segunda Lagoa. O problema é que a estiagem chegou mais cedo e com isso a Secretaria do Meio Ambiente vem monitorando o nível não só da Lagoa Principal como da Segunda Lagoa também. Existe sim a preocupação também com a Segunda Lagoa, mas a gente nota que a Lagoa está com uma quantidade de água bem abaixo do que ela poderia estar neste momento, mas isso aí é devido ao período de estiagem. Não só três lagoas, mas vários municípios a gente observa que o período de estiagem se antecipou. Dessa forma também a quantidade de água que sempre é acumulada na Segunda Lagoa, a gente vê que o nível está bem baixo atualmente. A Segunda Lagoa não tem o mesmo charme da Lagoa Maior, mas ela tem a sua importância para o meio ambiente, principalmente para manter o equilíbrio da fauna e também da flora, e o seu papel fundamental para a sobrevivência de espécies que vivem na Lagoa Maior. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente tem monitorado o nível de água de ambas as lagoas. Com a estiagem, haverá suspensão do bombeamento. É sempre feita uma observação na questão da Lagoa Maior, o nível de água da Lagoa Maior. Essa é a preocupação da Secretaria de Meio Ambiente. Uma vez que se abaixar muito o nível da Lagoa Maior, poderá acontecer de diminuir a oxigenação da água, dessa forma podendo ocasionar morte da vida aquática lá na localidade. Por isso, a gente faz esse monitoramento e há o bombeamento da Lagoa do Meio para a Lagoa Maior. Porém, com essa seca, a gente está tendo um cuidado maior, porque nós temos que sempre estar equilibrando a quantidade da segunda lagoa com a Lagoa Maior. Então, provavelmente, a gente vai diminuir essa questão desses bombeamentos, porque tem que ter esse equilíbrio. De acordo com os secretários Celso Yamaguchi, o nível pulviométrico em três lagoas vem diminuindo a cada ano. Essa estiagem compromete o ecossistema das duas lagoas. Diante disso, a Secretaria está em alerta. Exatamente. A gente vive constantemente monitorando a questão da quantidade de água da Lagoa do Meio para a gente poder gerar esse equilíbrio na Lagoa Maior. Então, a gente tem essa preocupação e esse monitoramento é feito diariamente.